Quinta ao vivo E voltando aqui nesse bate-papo, segundo bloco, a gente está falando sobre a questão do casamento, da expressão de Cristo, não só lá no trabalho, não só no secular, enfim, com as ovelhinhas. Mas, principalmente, que não seja de fora para dentro, mas que parta de dentro para fora, de dentro de casa para fora, essa realidade que a gente estava falando. E eu vejo que tem uma coisa a ver com, eu creio, de como Deus nos fez, mas no intuito, é bem fina essa linha, é tênue, é como Deus nos fez e como Ele quer nos usar. Então, veja, não é como eu acho que é, é como Ele quer me usar segundo o potencial que Ele me deu. Então, um vai pá, vai ser de um jeito, o outro vai ser assim, o outro vai ser assado. Então, a gente tem que estar atento às ferramentas, não ia ser todo mundo martelo. Imagina, ou todo mundo prega, aí um dia não ia ter martelo. Então, eu vejo assim que uma caixa de ferramentas tem várias ferramentas, assim como um corpo tem vários membros. E dessa prática, conta um pouquinho para o pessoal aí, Gabriel, no sentido, assim, de como que a gente pode ajustar, assim, conectar para que a gente escute Deus e não seja, assim, aquele reativo. Ah, Deus me fez assim, o pá, e sai para fora, né? Mas sondar, assim, observar o cenário, né? Sentir como é que isso é possível. Sabe que isso que tu falou é muito verdade, né? A gente ouve muito, assim, né? Conversando com pessoas, com irmãos. Ah, porque Deus me fez assim, parece que tu vai morrer abraçado ali até o último dia, do jeito que Deus te fez, né? É. Em partes é verdade, em partes não, né? Porque Deus nos fez com o temperamento, com o jeito de ser. Só que eu não posso me agarrar naquilo e, por vezes, criar a divisão dentro do meu lar, porque, ah, eu sou assim, eu sou sanguíneo, eu vou ser assim, daí meu marido não é, ele quis se vir do jeito que eu sou, entendeu? Não, né, gente? Já que tá o crescimento, né? Então, eu vejo assim, Cleideira, que é muito importante, a gente tem a editora Vento Sul, né? Tem aquele livro, Esposa e Modelação, e eu vejo que, às vezes, a gente toma aquilo por uma regra, né? De eu e a Malia, a gente não terminou o livro ainda. Porque, por muitas vezes, a gente começa e para... E aquele livro, eu acho, assim, que tem que terminar e começar e terminar e começar a vida inteira. Exatamente. A vida inteira. É um livro que não termina, enquanto estiver casado, o livro está aberto. Eu me lembrei de um ponto, a gente não chegou na parte dos filhos, né? Então, de repente, é por isso. É, aí volta para o Gomes, vai até o filho. É o que a gente já fez. Quando chegar no filho, já fica ligado. Exatamente. A gente já fez isso, sabe? Chegar numa parte e depois voltar de novo. E sempre tem um livro aberto. Exatamente. A gente faz uma regra hoje, sim. É de cabeceiro, digo, né? A gente faz uma regra, que nem eu comentei no programa lá, esses dias, sobre a dica do mês, que é o professor Mendoz Santos. Às vezes, tá, mas são 30 mensagens. Então, eu preciso ler uma por dia para eu terminar até o final dos 30. Não é para isso que existe a dica mensal e os livros da Editora Ovento Sul, principalmente o Esposo e Modelação. É verdade. Não é para isso. Não é para me pegar e sentar com a minha esposa e em 30 dias a gente lê o livro. Ó, peraí, vamos anotar aqui, ó. Marli, errou aqui. Agora tu vai trabalhar. É. Não, mas é para os dois sentar. É que nem a gente faz. Não é porque a gente faz, né? Que é a regra. Mas um dia cada um lê uma parte. Não, vocês estão passando a experiência de vocês. Isso, cada um lê uma parte. Agora vamos compartilhar o que que tu entendeu desse, sabe? Então, se a gente não fizer isso, vai virar uma rotina. A gente vai entrar numa vida religiosa. Sim, sim. E a gente não vai conseguir compreender realmente o que tu está falando ali. O que que... As diferenças. O que que Deus quer para cada um. O propósito, o potencial, né? Porque se um tem um temperamento e o outro tem outro, Deus vai explorar cada um a maneira. Que é o jeito de ser, né? Exatamente. As pessoas não sabem que temperamento é o jeito de ser. Deus fez um jeitinho, uns mais ativos. Uns mais quietinhos, mais passivos, mais de boa. Mas é que tudo depende ali do propósito de Deus. Isso. É isso que tem que ficar claro. Então, onde é que a gente quer chegar? Porque senão não tem sentido nenhum duas pessoas diferentes se enfiar em cima de uma cama. De 1,38 para 1,88, se é um casal padrão. Imagina, 1,38 não tem como o cara não se encostar. Sim. Então, Deus já fez uma cama padrão. É para o casal se ajustar, entendeu? É verdade. E não tem, se deu ruim, daqui a pouco tem uma irmã que diz às vezes ele deita brigado comigo, eu boto o pezinho nele. Tem uma irmã que bota o pezinho nele. E aí, se ele bota a perna para o lado, eu boto de novo. Porque não tem como não alcançar, entendeu? E daí, daqui a pouco, ele deixa. Então, a irmã tem a estratégia do pezinho. Gostei dessa. Mas se é uma cama queen, que já fica mais difícil. Não, é por isso que o negócio é cama padrão, gente. Não veja esses camão aí, que daí vai dar separação. Está amarrado, não é mesmo? Mas assim, a caminha padrão é melhor. Mas a irmã brinca lá com a história, né? Porque é para gerar. Sim, claro. É para gerar a comunhão. É verdade. A gente precisa brincar um pouquinho assim. Mas o assunto é sério, gente. Precisa, sabe, focar no propósito. Então, se Deus fez assim, não é para a gente ficar ali batendo boca e discutindo eu sou assim, eu sou assado. Isso é divisão. Isso aí não é propósito de Deus. Agora, o crescimento, esse é o ponto. A gente precisa entender. É que nem aquela história do cara não querer tribulação. Mas Deus disse, tende por motivo de toda alegria. Tiago 1, 22. Vai passar, não adianta. Tiago 1, 2, 1, 12, 22. Bota em prática. Tiago, um capítulo inteiro ali fala, né? De que a gente precisa ter alegria. E viver isso, né? Suportando e aplicando a cruz de Cristo. E esse é um ponto fantástico para um casamento. A questão da cruz de Cristo, né? E foi abordado, inclusive, nos seminários aí. Da cruz e da importância de a gente... A gente foge da cruz. O crente foge da cruz. E o poder está na cruz. Nossa, que paradoxo isso, né? O cara... A cruz tem o poder e o crente foge do poder. Como é que é isso, Marlene? Eu estava pensando da fumaça que se dissipa, né? Porque, normalmente, as situações que acontecem dentro de casa, vem aquele turbilhão de sentimento, de pensamento. Ah, mas por que ele não fez isso? Por que ele não fez aquilo? Por que isso? Mas não tem o porquê. Aí que entra a cruz. Aí que entra a dissipação daquele sentimento, desse monte de coisa, né? Isso que a gente precisa entender. Que quando a cruz opera, aí eu vou ter paz naquele ambiente ali. E o que é a cruz? Quando a cruz opera, eu vou ter paz. É. Isso é importante. Sim. Por que eu quero a cruz operar? É eu entender que no casamento, eu estou ali para fazer o outro feliz. Não para se suprir. Normalmente, as pessoas se casam para se suprir, né? Esse ponto é interessante. Quero ser feliz, quero ser amada, quero me sentir bem. Mas não, é o contrário. E é o contrário. Não adianta. Por mais que você tenha casado de um jeito, ou a gente aprendeu de outro jeito, em relação ao padrão do mundo, a verdade é essa. Então, se hoje você conhece a verdade, a gente não pode ficar na questão da conformidade, a gente ir para o dicionário, né? Então, assim, não posso me conformar, ficar naquela formato, né? Deus me deu uma forma nova. E vai ficar infeliz, né? Vai viver uma vida infeliz. Mas, se tu ficar desse jeito, assim, tu ficar, ah, não, eu vou ficar ali só daquele jeito ali. Não, Deus é um Deus de novidade. Sempre tem coisa nova. E a mente, o Senhor renova a nossa mente, né? Exatamente. Então, isso também, a questão do casamento, é que nem a Malia falou, né? A cruz nos traz paz. Tu precisa renovar a tua mente em relação a isso. Senão, é que nem a gente eu falei ali, tu pega a palavra, toma aquilo por uma regra, né? Ainda ontem, eu fui meditar sobre os versículos de Romanos 6 ali. E a gente consegue ver que ali está tudo explicado já, né? A questão do velho homem, do pecado. E o poder que foi otorgado pelo batismo. Sepultado no batismo. E a gente, às vezes, não bate, passa corrido, né? Eu sempre compartilho nos grupos lá, familiares lá na cidade, que a gente, às vezes, tu vai olhar, assistir uma mensagem ou ouvir algo. Ah, abre tua Bíblia aí no livro tal, tua mente já puxa porque tu já sabe aquele versículo. Mas tu não pega, tu não tem profundidade naquilo de pegar e olhar mais uma vez. Que nem o ministro falou, pegar e olhar no dicionário, as palavras. Isso, abrir um pouco mais a tua mente em relação ao que Deus quer falar contigo, né? Não, e quando bate a cruz é o seguinte, a cruz, o velho não vai sentir paz. Esse é o ponto. E, às vezes, a gente não consegue discernir, né? Até teve uma frase do dia, esses dias, que falou, né? Que a gente tem que cuidar com a falsa paz, né? Porque o velho homem sente paz no que é confortável pra ele, né? Mas se a paz vem de Cristo, alguma coisa vai manifestar. É muito comum a gente ouvir, né? O Gabriel falou que às vezes a gente ouve dos irmãos, né? No geral, assim. E, às vezes, a gente ouve assim, ah, não senti paz. É outra pergunta. Quem que não sentiu paz? A gente precisa se fazer essa pergunta. Verdade. Quem que não sentiu paz? Porque ele disse que seja a paz o árbitro do vosso coração, né? Seja a paz, mas ele fala de Cristo. Não é a minha paz, é a paz do velho. Sim. É a paz do novo. É verdade. Gente, isso, a gente tá falando, brincando, conversando aqui, descontraído, mas tá falando muita coisa importante. Sim, é verdade. É um papo bem legal, assim. E que eu desejo, assim, pra que possa fluir, né? Claro que agora, no terceiro bloco, eu quero saber um pouquinho quando o bicho pega, como é que faz, né? Mas a gente falou uma coisa importante aqui também sobre a questão do material, né? Da alimentação espiritual, né? Dos seminários, né? Da Editora Vento Sul, desses livros, né? Da TV Menorá. A gente tem o Pão de Judá. A gente tem a igreja local. Eu vejo, assim, que uma coisa complementa a outra, né? Mas a gente precisa estar se alimentando, né? Constantemente. A gente tem o Ministério da Palavra. É muito rico. Meu Deus. Porque a gente tá ali. Aquilo ali é algo que nos... Não é pra ser uma religiosidade, no sentido de ritual. Sim. É pra gente desfrutar de uma comida fresca. Sim, é verdade. Fresquinha. Todos os dias. E a gente tem ali uma possibilidade pra aquilo ali, no sentido de a gente estar conectado, fazer parte de algo dinâmico, né? É vivo, né? Porque o Espírito vive, né? Essa é a visão, né? De a gente desfrutar da mesa, né? Do Ministério da Palavra. E a gente seguir vivendo, né? Então, assim, não é ruim quando a gente ouve uma palavra dura. É pra gente absorver, orar, meditar naquilo. É o amor de Deus. Para com as nossas vidas. O pai que ama, corrige o filho. É claro que a gente tem pecado. Sempre vai dar uma batida, às vezes, né? E a gente precisa falar disso até pra aumentar a audiência. Porque quem não tá desfrutando disso, tá no engano. Tá no engano. Porque, na verdade, o Ministério da Palavra... Com a falsa paz, né? Na falsa paz, no entretenimento, na distração, no mundo. Porque, na verdade, o mundo é uma distração. É verdade. Mas vamos bater o papo no próximo bloco, senão nós vamos arrebentar esse bloco. Bora, Deus. Quinta ao vivo. Válsata antes. Válsata antes. Válsata antes. Válsata antes. Amém.